e meus amigos mais um vídeo aqui muito obrigado por estarem assistindo resolvi fazer este vídeo olhando para vocês aqui nós estamos chegando aí a 200 inscritos é muito pouco se a gente for considerar o YouTube né o que ele ele cobra que você tenha no mínimo aí mil inscritos para inclusive permitir que você faça vídeos ao vivo e tal mas como eu sempre disse eu não tô a gente quer chegar lá lógico mas não é uma preocupação a preocupação é que as pessoas que estejam estejam gostando minimamente tenha esteja sendo uma distração principalmente para um período tão difícil como esse que a gente tá vivendo né de afastamento social quarentena e tudo mais eu queria de verdade agradecer as pessoas que fazem parte do canal que compartilham que dizem que gostou que não gostou de cada vídeo agradecer de verdade eu sei que todo mundo diz isso da boca para fora eu também digo às vezes mas dessa vez é de verdade é de verdade mesmo porque não faz difícil da minha vida os vídeos estão sendo o canalzinho aqui tá sendo muito importante para mim pretendo a partir do momento que a condição for melhorando não tô numa situação difícil eu quero dizer eu estou numa situação muito difícil atualmente inclusive morando com meus pais graças a minha família não tô passando dificuldades maiores aqui é o meu lugarzinho é uma casa daquelas casas do Recife antigo né moro na cidade do Recife aquelas são aquelas casas do Recife antigo casas pequenas mas que às vezes tem uma parte vinha em cima que é onde que eu fiz o lugar que eu fico né meu pequeno quarto e daqui dessa mesa que eu tô que eu gravo a maioria dos vídeos a grande maioria dos vídeos um telefone simples um asus intermediário sem grande coisa já tem um ano e meio dois anos esse celular e é o que eu consigo fazer sobre as coleções vocês para quem gosta dos Victorinox você já conhece todos daqui para frente é o famoso inventando coisas acabei de botar uma aí que eu achei legal que é fazendo alguma coisa que desde que dê para fazer aqui na mesa e tal é isso que eu pretendo fazer se vocês quiserem me digam só se vocês preferem vídeos mais longos ou vídeos mais curtos porque eu quero é claro pensar em ter outros inscritos pelo menos chegar aos mil inscritos porque aí o youtube vai me permitir fazer vídeos ao vivo eu pretendo fazer muita coisa ao vivo depois disso o canal por isso tem o nome relações públicas jornalismo que são minhas profissões né e eu comecei falando das profissões não pretendo abandonar porém pode ser que futuramente a gente desse desse só essa coisa dos produtos legais porque é quem acaba gostando mais do canal tá certo então verdadeiramente eu queria agradecer a vocês não é importante ter muitas pessoas e as pessoas sequer visitarem o canal ver algum filme tal inscritas não é importante importante é ter o que a gente tem amigos aí que gostam que compartilham que espero que minimamente esse canal esteja fazendo com que a gente se distraia em algum momento teve um amigo que me escreveu dizendo que usa os vídeos para ouvir enquanto vai dormir e assiste muitos vídeos meus eu fico muito feliz né eu não sei o que poderia dizer a mais para melhorar para agradar mais se ele sente uma certa paz tal para agradar um coração porque não se puder um ótimo se puder dos 200 ótimo se a gente chegar a 300 400 mil 2000 eu sei que tem amigos aí que tem canais excelentes desse tipo de coisa e 100 mil inscritos 200 mil inscritos outros intermediários excelentes que ajudam aqui a gente um 4 5 6 mil inscritos canais médios enfim eu de verdade queria olhar para vocês agradecer verdadeiramente é deixar um abraço deixar forças força sempre e que a gente continue tá certo muito obrigado me fala só aí você prefere vídeo mais longo o vídeo mais curto tanto das ferramentas como dessas conversas só para ter um referencial base para daqui por diante tá certo grande abraço valeu gente